Vamos lá, tem mais assunto para a gente tratar aqui de política rapidamente, Rosane, para a gente trazer para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte? Vou tentar resumir rapidamente algumas coisas, inclusive uma de São Gabriel é que há uma movimentação de professores no interior de reclamações contra prefeitos, uma delas é São Gabriel, um do Ministério São Gabriel, em relação ao Fundeb. E ontem o deputado Serafim Corrêa, que está nos últimos dias de mandato, trouxe uma cartilha e números fazendo esse contraponto a todos os prefeitos do interior, a respeito do aumento município a município, do aumento do repasse do Fundeb de relação de 2021 para 2022, e segundo o Serafim, que é um craque dos números, é economista e também é alguém que sempre analisou com lupa e ajudou muito os professores nesse sentido da fiscalização do recurso do Fundeb, que tem a ver com repasse do salário deles, né? Pois bem, o Serafim diz que nenhum prefeito no interior tem qualquer desculpa para atraso e não pagamento dessas questões salariais dos prefeitos, porque recursos chegaram e muito, e esses recursos, Rafael, eles estão atrelados diretamente a fundo que precisa ser gasto dessa maneira, com a melhoria do pagamento dos professores, seja ela por aumento no salário, seja ela por abono, que é geralmente a opção que tem feito o governo do Estado, que, por exemplo, no final do ano dá um abono e os professores ficam ali com a conta bem alta, né? E gostam dessa movimentação. Lá em São Gabriel eu recebi vídeos e fotos ontem desse reclame a respeito de abono, aí precisa ver se de repente o prefeito fez a opção por pagar, aumentar o salário. Não tem sido histórico de nenhum prefeito no interior do Estado a esse respeito.